Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para falar do operário de Vazia Grande, o operário do Mato Grosso, adversário de Santa Cruz nesta quarta-feira, primeira fase da Copa do Brasil. Santa Cruz com esse compromisso fora de casa, precisando de um empate para avançar a segunda fase da competição. Então o Santa tem aí o operário e a gente vai falar um pouco sobre esse adversário, por isso a gente sempre convida o torcedor a estar conosco no nosso canal, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, clica no sino das notificações para ser avisado de novo o conteúdo aqui na nossa plataforma, comente e compartilhe à vontade esse vídeo nas suas redes sociais. Pois bem, a equipe do operário do Mato Grosso, que será aí a adversária de Santa Cruz nesse primeiro momento da competição nacional, valendo aí algo em torno dos 650 mil reais, avanço de fase e a Copa do Brasil, ela é muito valiosa para clubes que necessitam financeiramente de um recurso para a sequência do ano e se tratando de clubes que estão aí fora das principais divisões nacionais, como é o caso tanto do operário, que frequenta a quarta divisão, como também a equipe do Santa Cruz, que infelizmente ainda está na terceira divisão do futebol brasileiro. Então os recursos financeiros, eles são fundamentais para a sequência do ano dessas equipes e nada mais justo, nada mais proveitoso do que avançar a uma segunda fase, uma terceira, umas oitavas de final de Copa do Brasil. Uma competição bastante rentável, aqui no Nordeste ainda temos a Copa do Nordeste como um grande aparato financeiro para os nossos clubes, mas no caso do operário apenas a Copa do Brasil é a competição com a qual pode alavancar a folha salarial dessa equipe. A equipe do operário tem 12 títulos estaduais, é uma equipe que vai para a sua quinta participação na Copa do Brasil, sendo que apenas em 1996 o operário acabou avançando a segunda fase do torneio. Nas outras três oportunidades a equipe do Mato Grosso foi eliminada na primeira fase. Vale destacar que neste momento na competição estadual, no campeonato matogrossense, a equipe do operário ocupa a quarta colocação com 7 pontos, tem 4 partidas já realizadas. Vale destacar que algumas equipes que disputam o torneio, como é o caso do Sinop, como é o caso do União Rondonópolis, que inclusive pode ser adversário do próprio operário na próxima fase, essas equipes ainda possuem 3 jogos no campeonato. O campeonato é simples, tem 10 equipes, 8 avançam a próxima fase, 2 são automaticamente rebaixadas, as duas últimas, para a Série A2 do Estado. Nesse momento a quarta colocação da equipe do operário vem com 7 pontos, duas vitórias, um empate e uma derrota sofrida até então. A equipe do técnico Luiz Gabardo Júnior, Gabardo que inclusive estava comandando a equipe do São Caetano na última temporada, e ela acabou vencendo a equipe do Poconé por 1x0, venceu a equipe do Araguaia por 2x1, perdeu para o Nova Mutum por 2x0, e acabou empatando em 0x0 contra a equipe do Cuiabá na última rodada, uma equipe mesclada tendo em vista esse compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil. A equipe base, que vem sendo mantida pelo treinador da equipe do operário, tem Igor Rayan no gol, Gil Mineiro, aquele mesmo que já passou pelo Náutico, já passou pelo Salgueiro no lado direito, Marlon e Vinícius Costa na composição de zaga, e o Caio Christian no lado esquerdo. Léo Reicher, Natan e João Guilherme, são os jogadores que compõem o meio de campo, lá na frente o Alisson Pikachu, Pilar e Vandinho. Esses nomes compõem o sistema ofensivo, destaque dos três gols marcados na temporada da equipe do operário, dois foram anotados por Alisson Pikachu, camisa 10, um dos destaques dessa equipe, e o outro marcado por João Guilherme. Então é uma tentativa do operário que joga inclusive na Arena Pantanal esta partida contra o Santa Cruz, de quem sabe surpreender a equipe coral. Santa Cruz tem aí um passado recente interessante contra equipes do Mato Grosso. A última equipe que o Santa acabou eliminando foi na edição passada, o Santa acabou tirando o Sinop da Copa do Brasil na temporada passada, gols marcados por Pipi com um jogo que aconteceu também no Mato Grosso. Santa Cruz espera repetir a mesma atuação que acabou ocasionando na temporada 2019. Santa que tem a volta aí dos seus principais atletas em relação à última partida contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Pernambucano. Voltam os laterais Fabiano e Júnior, volta o zagueiro Dani Moraes, também o Santa tem a expectativa de ver de diga com a condição de titular. Enfim, é um Santa Cruz que passará por modificações em busca dessa vaga a segunda fase da Copa do Brasil. Vale destacar que quem avançar enfrenta na próxima fase União Rondonópolis ou Atlético Goianiense. Se o Operário avança, jogará a segunda fase em jogo único com o seu comando, aliás, com o mando da equipe do outro jogo. Tanto o Operário como o Santa Cruz, eles não jogarão como mandantes na segunda fase, jogaram como visitantes. O mandante sairá de União Rondonópolis e Atlético Goianiense. Forte abraço a todos, retornam a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!